Nesse vídeo eu vou apresentar a renderização. O que é renderizar? É você fazer a edição e passar desses vídeos, textos, áudios, fazer o vídeo final com os cortes, com as questões que você edita dentro do chat cut. A renderização tem algumas coisas bem tranquilas, bem simples de se fazer, mas tem algumas coisas que eu gostaria de apresentar para você, baseado na minha experiência de muitos anos editando dentro de vários editores. E agora editando no chat cut eu vou te trazer essas dicas. Inscreva-se, comente, curta, compartilhe, acione o sininho para receber novos vídeos. E aí vamos então a exportação. O que importa na exportação? Toda vez ele vai pegar o projeto aqui, esse tamanho do projeto, ele vai pegar o tamanho desse vídeo e vai jogar lá para a exportação. Ou seja, sempre o vídeo vai ser igual lá na exportação. Então aqui na exportação está 1280x720. Eu posso alterar ainda esse valor aqui, eu fiz toda a minha edição em 1280x720, mas eu quero editar, fazer a renderização em Full HD. Eu posso fazer isso? Pode. Você vai vir aqui, você vai digitar aqui 1920x1080, né? 1080, e ele vai fazer a exportação de um projeto 1280 em Full HD, 1920. Aqui também a taxa de quadros eu posso alterar, posso deixar 29,970. Enfim, eu posso fazer algumas correções aqui antes de finalizar o vídeo, né? Mas aqui no caso eu vou para redefinir, ele vai voltar então ao padrão que está. A única coisa que eu não gosto de trabalhar com 30 frames, eu gosto, eu gosto de trabalhar 29,970. Você pode deixar. Aqui que vem a questão fundamental para você ter a qualidade no teu render. Aqui você tem que entender isso, são questões técnicas. Então o que é o render aqui? Ele vai fazer o vídeo aqui nesse preset para YouTube, para Instagram, para Facebook, que é o mesmo aqui do YouTube. Ele vai fazer vídeos no formato MP4, que é compactação. Então ele vai fazer nesse aqui. O codificador que ele vai estar dizendo aqui é esse libx264. Não conheço esse codificador, mas em princípio eu não vou alterar aqui. Isso está aparecendo na minha máquina. Pode ser que na tua máquina apareça um outro codificador, mas aparentemente deixa aí. Nesse primeiro momento deixa assim. Aqui que está o pulo do gato. Controle da taxa. O que é controle da taxa? Você vai clicar e você vai deixar em taxa de bits constante. Então aqui ele já vem em taxa de bits constante como sugestão 12 MB. Eu trabalho entre 12 MB e 6 MB. Boa parte dos meus vídeos são feitos, são renderizados com essa taxa de 6 MB por segundo de bitrate. Se você deixar quanto mais bitrate você colocar aqui, por exemplo, colocar 30, o que é o 30? Se você colocar 30 aqui, você vai ter uma qualidade muito maior no teu vídeo renderizado. Você vai ter uma qualidade sempre maior. Quanto maior o bitrate, mais qualidade. Eu vou deixar aí na descrição do vídeo o que é bitrate para você entender direitinho e depois você dizer assim, realmente você tem razão. Então aqui com 30 MB, o que vai acontecer? Vai demorar bastante para você renderizar a essa taxa. Vai dar arquivos grandes e provavelmente quando você manda esse vídeo lá para o YouTube, para o Face ou para o Instagram, eles vão reduzir essa taxa aqui. Porque essa taxa aqui não é uma taxa que é aceitável para passar dentro da rede. Então eles vão trabalhar exatamente aqui em torno de 8 MB, 10 MB. Então já que eles vão reduzir, eu trabalho com 6 MB, mas você pode fazer opções aí. Renderizar com 6 MB, com 8 MB, com 10 MB e com 12 MB. Fazer 4 vídeos, 4 renders e você avaliar o que demorou mais, o que deu qualidade mais ou foi imperceptível a mudança de qualidade. Aí você faz seus testes. Eu uso aqui como referência 6 MB, taxa de bits constante e aqui o tamanho do buffer deixa igual, aqui eu não mexo em nada disso aqui. E no áudio, aqui também ele está dizendo que ele pode trabalhar com taxa média. Eu sugiro você colocar a taxa de bits constante. Então aqui a taxa de bits é 384k, é uma qualidade de Blu-ray, né? Eu sugiro você trabalhar aqui em 226 e eu trabalho normalmente em 192K bytes por segundo de bitrate de áudio. Beleza? Aqui o outro não tem nada que mudar. E aí você vai exportar esse arquivo. Aqui eu já exportei esse Shotcut Video 1, já está exportado. O último que eu exportei aqui inclusive está com o vídeo final. Então eu posso, se eu colocar aqui, clicar aqui, ele vai sobre-escrever, ele vai perguntar, ó, você já salvou isso aí, você quer sobre-escrever? Aí você faz ou não, enfim, né? Aí você decide. Bom, aí quando você coloca salvar, eu já salvei esse vídeo aqui, ele já está pronto. Ele deu 73 MB aqui, ó, para 1 minuto e 46. Deixa eu abrir um pouquinho mais aqui para te mostrar mais. Então aqui você está vendo aí, abri aqui para te mostrar que ele está com 1 minuto e 46. Então já está salvo aqui. Eu não vou salvar de novo, né? Até porque, enfim, né? Então você bota para salvar e depois, ok. Aí quando ele terminar de salvar, ele vai terminar de salvar e ele vai estar aqui, ó. Verdinho. Aí ele, ó, vídeo cut final, MP4. E esse vídeo de 1 minuto e 46, ele demorou 7 minutos com aquela taxa de codificação de 6 MB aqui, ó. Então ele ficou exatamente isso, ó. Ele demorou 7 minutos e 24. Aí para ver o vídeo, né, você vai aqui mostrar na pasta. Então ele vai lá, exatamente como eu te mostrei aqui. Então está o vídeo, taxa, ó, largura do quadro, 1.280 por 720 e blá blá blá. E aí você faz, ah, eu quero, ah, vou reeditar. Fez uma reedição, trocou alguma coisa e tal, fez, vai exportar de novo. Aí você vai encontrar, ah, esse aqui é o final, não, vou colocar um outro nome aqui. E você, para manter isso aqui ou você sobrescreve isso. E assim você vai. Entendeu, amigo? Então esse aqui eu te dei aqui, digamos, um padrão mais comum, mais usual, que o pessoal muito usa aí, que é essa exportação para YouTube. Aí você deve me dizer assim, Dino, ah, mas cara, qual é a vantagem de você ficar mexendo no avançado aqui? Não é só pegar, escolher o nome do arquivo e mandar ver. Deixa eu te mostrar aqui, ó. No caso, o meu projeto aqui está em 1.280 por 720, mas não importa. Vai dar uma diferença, 1.920 Full HD é maior, a resolução é maior. Mas já te expliquei que eu uso isso aqui como padrão, de acordo com o meu hardware, a minha máquina, aquela coisa toda, né? Aí se você diz assim, não, eu vou exportar exatamente aqui como está aqui e como o áudio está aqui. Aí você diz assim, cara, você vai fazer um vídeo de qualidade inferior. É só isso que eu posso dizer. Ah, Dino, mas como assim? Então deixa eu te mostrar aqui, te mostrar os arquivos, para te mostrar exatamente isso aqui, ó. Essas aqui são as edições, os renders que eu já fiz, né? Aqui são quatro renders para te explicar. Se você deixar nessa última opção ali, deixar, não mexer em nada, usar o render, o preset, esse vídeo aqui de 1 minuto e 38, ele vai dar 17 MB e ele vai dar uma taxa de dados aqui de em torno de 1.5 MB. É baixo, muito baixo essa taxa de vídeo. Por quê? Porque ela faz uma, no preset ali padrão, ele faz uma média, ele faz uma variável de taxa de renderização. Agora, se você trabalhar, por exemplo, com aqui, o mesmo, como eu te falei para você ali, se você trabalhar aqui em Shotcut, trabalhar com 6 MB constante, e mesmo MP4, o mesmo arquivo, você vai dar praticamente o triplo, 71 MB. Por quê? Porque a taxa de dados, a taxa de bitrate é 6 MB. Aqui eu fiz com 10 MB. 10 MB, o que que daria? Daria mais ainda, você tem mais qualidade, mais informação com 10 MB e esse vídeo vai dar 119 MB de tamanho. Aqui é o tamanho, né? E se eu fosse aqui, que já vou te explicar como é que funciona, se eu fosse trabalhar isso em Aave, que é um codec que eu gosto muito, que ele tem uma compactação bem menor, isso aqui daria em torno de 104 MB por segundo. Aqui é 8 MB contra 10 MB. Aí você diz assim, não, mas como é que funciona esse negócio do Aave? Exatamente você pode fazer a tua renderização utilizando esse padrão aqui, ó. MPEG, tá vendo aqui, ó? Tô mostrando para você. MPEG. O que acontece com o MPEG? O MPEG, o formato do vídeo, o codec do vídeo, é AVI, Audio Video Interlive. Então, ele vai ao mesmo tamanho do vídeo aqui, a qualidade de quadro é 30, eu posso deixar 29,970, né? Eu já te expliquei isso. Agora o codificador aqui, eu vou trabalhar com base, aqui também, com base na qualidade variável. Mas se eu deixar aqui com base na variável, por exemplo, em 10 MB. Cadê o 10 MB aqui? Opa, 10, 10, 10 MB, 10 MB aqui, ó. Então, o que que acontece? Qual é a diferença de 10 MB, taxa de bits de 10 MB, em AVI ou MP4? 10 MB de taxa constante de bitrate, dá muito mais qualidade em Aave do que em MP4. Basicamente é isso. Então, eu gosto de trazer essas informações técnicas, porque é a minha experiência, meu amigo. Então, você está bebendo aqui de uma fonte de bastante experiência. Então, fica aí essas referências, finalizando, né? E tem uma infinidade de outros presets, meu amigo. Você pode escolher várias outras, tentar vários caminhos aí. E sempre a tentativa é maior qualidade, menor arquivo e mais rápido a renderização. Até a próxima. Deixa o comentário. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.